Pessoal, eu acabei de lançar o podcast interno do Sexto Round, Dois Anões e Um Queixo, contando a famigerada história da pesagem no shopping lá no Bahrein, no Brave, em que Carrano manjou, Francis enganou. Essa é uma das histórias mais antigas e mais famosas do Sexto Round. Carrano conta com riqueza de detalhes, eu e André participamos, e eu gostaria que todo mundo tivesse, ou o maior número de pessoas possíveis, tivessem acesso ao podcast Dois Anões e Um Queixo. Então, eu resolvi fazer uma mudança no clube de membros do Sexto Round. Agora há uma camada de membros chamada Anão Calvo, que custa R$ 2,99, e você tem acesso ao podcast Dois Anões e Um Queixo. Também tem os selos de verificação aqui de membro do canal, tem os emojis que o pessoal usa, custa R$ 2,99 para você escutar as histórias internas mais secretas do Sexto Round. Isso não é o valor nem de uma maçã. E todo mundo sabe que faz muito mais, muito melhor para a saúde escutar o podcast do Sexto Round do que comer uma maçã. Então, clica no botão azul aqui embaixo, vire membro e escute essa edição do podcast Dois Anões e Um Queixo, que está muito divertida. E quem é membro mais antigo do canal, né? O Restaurant America, essa é a diferença. Anão Calvo para o Restaurant America. Ninguém quer ser um Anão Calvo, até porque eu não sou, mas o Restaurant America continua com tudo que tinha antes, né? A live dos membros no início do mês é só para o Restaurant America. O sorteio de três luvas e três camisas também é só para o Restaurant America. Ele participa do podcast e ele também tem acesso a esse podcast, o podcast principal, e esse é Dois Anões e Um Queixo. E também teremos um quadro novo estreando no Sexto Round nas próximas semanas, que também é só o Restaurant America que participa, beleza? Mais uma oportunidade aí para virar membro do canal do Sexto Round e escutar nossos 15, 20 minutos mensais de histórias mais engraçadas, mais ali que a gente foi acumulando ao longo de quase 15 anos cobrindo esportes de combate. Beleza? Esse era o recado. Vamos para a resenha de hoje. Nos Estados Unidos existe a expressão, a gíria player hater, mas o que diabo quer dizer isso? Alguém que odeia jogadores. Os jogadores entendam apenas aqueles 1% mais bem-sucedidos de esportes, como futebol, basquete, futebol americano, beisebol, tênis, entre outros, que conseguem uma façanha rara para o ser humano. Aliás, juventude, fama e dinheiro. Vocês sabem, construir patrimônio é uma tarefa muito longa e complicada, demanda principalmente tempo. Na maioria esmagadora dos casos, quando se chega lá, a idade já bateu. Não há mais energia para usufruir de certos prazeres mundanos. Então, o jovem com status de conquistador, ou seja, alguém que foi lá e fez algo relevante para muita gente e não apenas herdou, né? Está usufruindo da grana de terceiros. Geralmente, é um jogador ou alguém extremamente carismático do meio do entretenimento, ator, comediante, ou um inovador absolutamente fora de série, tipo o Mark Zuckerberg. A expressão player-hater, portanto, tem como local de partida, a raiz do sentimento, uma certa pitada de inveja de nós, que, segundo critérios bobos, como status, estamos abaixo. Tem até um quadro muito bom aqui no YouTube do comediante americano Dave Chappelle, chamado Player Haters Ball, que entrega um troféu para o melhor hater do ano. Aí, claro, o jogador ganha um sentido um pouco mais amplo, como no Rio de Janeiro, que você chama alguém na rua de jogador. É meio tipo playboy, alguém bem de vida, meio ostentador. A graça do quadro do Chapéu é essa. Os concorrentes se criticam de tudo quanto é forma. A conotação é essa. Alguém que tem inveja e, por isso, procura pelo em ovo em tudo o que você faz. A real é que a gente não é muito bem aparelhado cognitivamente para lidar com crítica, muito menos com crítica em escala, porque a gente sempre dependeu do bando para sobreviver. Nosso cérebro primitivo reage mal em caso de desaprovação, como se a nossa sobrevivência dependesse disso. É como o corpo mandando dor para dizer, como se fosse um alarme, para dizer que tem algo errado naquele ponto ali. Ainda assim, aqui no Brasil tem a expressão o que vem de baixo não me atinge. No sentido de, entendo porque você tem inveja e não vou consumir o seu veneno. Como se fosse mais fácil de lidar. Só que quando o seu hater é alguém que está acima de você, como se lida com essa dinâmica? Esse, meus amigos, é o caso de Israel Alessane, que não tem um único dia de folga, porque o seu perseguidor é Alex Poitão, o próximo adversário, o campeão dos médios, que já o venceu três vezes. Muito mais do que isso. expulsou o Izzy do kickboxing e tomou o seu cinturão no UFC. Foi o primeiro a o vencer com 84 quilos. Ainda assim, dia sim, outro também tem ali uma estocada do Poitão. E a situação é engraçada, porque o Alessane não poderia ter mais raiva do rival do que já tem. Chegou a ponto dele acusar o golpe e canalizar a sua Mariah Carey interior, que em 2009 lançou uma música perguntando a Eminem por que você é tão obcecado comigo. Abre aspas. Essa resposta foi pro Poitão reagindo a um vídeo que Izzy lançou no YouTube assistindo Leon Edwards vs. Kamaru Usman, a última luta. É tipo o react do react. Num certo momento, a câmera sai do Adesanya e mostra uma prateleira da casa dele cheia de bichinhos de pelúcia e referências à cultura pop. Poitão reagiu dessa forma. Aí, ontem, ele posta na sala da sua casa assistindo o filme Conan o Destruidor, de 1984, com Arnold Schwarzenegger. Quando aparece a atriz Zula, interpretada pela americana Grace Jones, Poitão olha pra câmera e dá uma risadinha pela semelhança física com o adversário. E não tem jeito, isso vai irritando, vai tornando as coisas ainda mais pessoais do que já são pro nigeriano. Acreditem, pode desestabilizar, encher de emoções e ajudar, sim, dentro do octógono. O curioso é que a Adesanya falou que a terapia o ensinou a não responder, mas quando o Paulo Borrachinha ontem brincou que ele estava fora do UFC 287 porque havia fraturado o clítoris, a resposta, na canela, veio de forma imediata, minutos depois, no Twitter. Abre aspas. Meu clítoris seria maior do que o seu pênis. E você lembra disso? Vocês entendem que existe uma diferença clara na forma como é gerida a energia vinda de um cara que ele já venceu e aquela vinda do seu maior carracho? A Adesanya tá tratando essa luta com toda a seriedade, como tudo ou nada, como a última rolada de dados, a última chance da sua carreira. O que nem faz muito sentido porque ele só tem 33 anos. E mexendo nos fusíveis do cara dessa forma, o Poitam pode se encaminhar pra uma vantagem ainda maior. Porque essa reação é ótima pra ele. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Adesanya? Irritado o Poitam fazendo assim pros bichos de pelúcia dele, né? Só isso já tira o cara do sério. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa aquele like pra gente seguir sendo recomendado pelo YouTube. E se você não é membro do canal, a hora de ser membro é agora. R$ 2,99 pra você escutar uma vez por mês o podcast Dois Anões e Um Queixo. Você também tem prioridade pros chats, pras lives e tudo mais. E se você é membro antigo, continue sendo membro antigo. Claro que se você se interessa só pelo podcast Dois Anões e Um Queixo, você pode trocar. Mas se você quiser, tendo acesso à live dos membros, a sorteio, mandar pergunta pro podcast e pro próximo canal também, é só continuar sendo um Ressler All America. Grande abraço a todos. Ah, e não percam também a minha resenha de ontem sobre o Patrício Pitbull, triplo campeão, e por que acho que se ele vencer, o Sérgio Pets em junho vai se tornar um dos cinco maiores brasileiros da história do MMA. Você clica no link aqui do lado e confere. Tchau, tchau e até amanhã.